Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos e faça com que cada um de vocês venha florescer, venha frutificar, venha jorrar água viva para aqueles que estão sedentos ao seu redor. Essa é a maior vontade de Deus, que nós venhamos dar frutos, que nós venhamos frutificar, que nós venhamos multiplicar-nos para a glória dele. Isso vale mais do que qualquer louvor, vale mais do que ficar levantando as mãos para os céus, vale mais do que aleluias, vale mais do que ficar cantando, glorificando a Deus com as palavras. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro ganhar uma alma na minha vida toda, ganhar uma alma para Jesus, do que ficar todo o tempo de joelhos, com as mãos erguidas para os céus, louvando o Senhor Jesus toda a minha vida. Porque uma alma não tem preço, minha amiga e meu amigo, vale mais do que todo o mundo, é o que Jesus disse. Mas ele não disse só isso, não. Olha só que bacana o que ele diz na sua palavra. Ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis, e não fazeis o que eu digo? Veja, amiga e amigo, que quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos esboçando uma fé, uma fé inteligente, porque consideramos-lo como nosso Senhor e consideramos-nos como seus servos. E o servo, você sabe, o servo é aquele que obedece, o servo obedece, só isso. O servo, antigamente, não tinha qualquer aspiração pessoal, o servo só servia para servir. Então, quando Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Quer dizer, quando a pessoa fala Senhor, Senhor, mas não obedece a palavra de Deus, não faz o que o Senhor Jesus manda, então ela deixa de ser serva, embora chame Jesus de Senhor. Então, isso não é fé. Isso não é fé inteligente, isso é fé religiosa. Os religiosos fazem isso, os hipócritas fazem isso, os fariseus fazem isso, Senhor, Senhor, batem no peito, graças te dou porque eu não sou como aquele publicano pecador, eu não roubo, eu não adultero, eu sou uma pessoa justa, quer dizer, esse tipo de cristão, nada tem a ver com o Senhor, porque ele esboça um orgulho pessoal, ele se acha santo, ele se acha santo, é isso mesmo, quando na realidade ele não é, porque todos nós, claro, pelo sangue de Jesus, nós somos santificados, lavados e santificados, porém, nós, enquanto estivermos nesse mundo, nós somos falhos, errados, sempre nós cometemos erros, não é verdade? Todos nós erramos, eu peco, tu pecas, ele peca, mamãe pecou, meu pai pecou, todo mundo peca, todo mundo peca. Agora, existe aqueles que pecam, falham, erram, mas não vivem no pecado, mas existem aqueles que pecam e se mantêm no pecado, aí que está a grande diferença. Quem é servo do Senhor Jesus e tem uma fé sólida, tem uma fé firmada nas suas promessas, na sua palavra, na obediência à sua palavra, sacrifica, sacrifica o seu eu, sacrifica a sua vontade, porque a fé, a fé sempre é acompanhada de sacrifício, fé e sacrifício é a mesma coisa, quando Jesus nos deu a salvação, quando nós fomos escolhidos por ele, não é verdade? Nós nos entregamos, quer dizer, nós sacrificamos a nossa vida, o nosso eu, eu lembro do dia em que eu nasci de Deus, eu lembro que naquela noite eu falei, meu Deus, que coisa gloriosa, é tão grandiosa, é tão magnífica, aquilo que o Senhor me dá, que eu não quero nem mais viver, eu quero morrer agora, eu tinha 19 anos de idade, tinha uma vida pela frente, mas eu queria morrer, não porque eu estava desgostoso, eu tinha depressão, não, eu queria morrer, porque eu não queria perder aquele gozo imenso, enorme, infinito, que havia invadido o meu ser. E isso até hoje se mantém, minha amiga, são 50, 55 anos, 56 anos, vai fazer. Ora, eu queria que você soubesse que essa fé, a fé de entrega, a fé de dedicação total, é sacrifício, é como ele falou aqui, por que me chamais senhor, senhor e não fazeis o que eu vos digo? Aí é que está. Então, não adianta a pessoa chamar Jesus de senhor, não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta a pessoa ir na igreja fazer corrente, não adianta a pessoa fazer caridades, não adianta a pessoa ser boazinha, bacaninha, mas se ela não faz o que Jesus manda, ela não é serva, não é serva. E tem mais, tem mais. Você sabia que é o senhor que escolhe os seus servos? Não são os seus servos que escolhem o seu senhor. Não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. É muito glorioso isso. Ele me chamou e me escolheu. Foi Jesus quem te chamou, minha amiga e meu amigo. E te escolheu, se é que você foi escolhida ou escolhido. É como Paulo diz lá para romanos, os cristãos de Roma. Olha, e se o Espírito de Deus não mora, não está em vocês, vocês não pertencem a ele. Vocês não estão na carne. Mas, se por acaso vocês não têm o Espírito do Senhor Jesus, então vocês não pertencem a ele. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. E aqui Jesus diz assim, por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis, quer dizer, não sacrificais a tua vontade, a sua vontade, a vossa vontade, para fazer a minha vontade. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida, avalie o seu relacionamento, avalie o seu relacionamento com Deus, porque ele está nessa base. Se você o serve, se você obedece a sua palavra, então ele estará sendo o seu senhor. Se você não obedece, é porque você ainda não foi escolhido. Talvez chamado, mas não foi ainda escolhido. E você deve avaliar bem a sua fé nesse sentido. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.